Olá pessoal, estamos aqui em mais uma entrevista diretamente da CSTP 2018, desta vez com Tom Grumet, um grande quadrista. Primeiro de tudo, Sr. Grumet, é uma honra estar entrevistando você. A primeira pergunta, obviamente, é sobre Superboy. Para mim, ele é a sua maior criação e é o personagem que você ajudou a criar, que eu amo o mais. E agora ele está voltando com o visual que você ajudou a criar. Então, como é que você vê Superboy voltar com o pequeno Jacket? Porque aqui no Brasil, nós chamamos Superboy com o pequeno Jacket, que é o seu nome aqui. Então, ele está voltando. Como é que você vê ele voltar com o shape que você criou? É lindo ver, eu não era um grande fã da versão de t-shirt branca do Superboy, mesmo que eu fiz uma versão de t-shirt branca do Superboy. Vai ser interessante ver o cartão animado, como eles o tiram. É muito emocionante. Superboy foi criado durante todo o evento da morte e do retorno do Superman, que você foi uma grande parte dele. E como foi, na época, para ser parte dele? Você sabe que o Superboy vai morrer, eu vou tirar, muito, muito, muito. Então, como foi para você, como artista, ser parte de um grande evento de comic books? Bem, na época, nós estávamos apenas fazendo uma história, como nós fizemos cada mês, dia em dia, dia em dia em dia. Então, eu meia, a história que foi um grande tipo de tr produção, mas o mundo pensou que nós estávamos para o filme, e não estava sempre our plan. O que é, o que é, a parte do primeiro passo é quando me diz, ou em um show como este, e diz que Death of Superman was the first comic book I ever read or Superboy was the first comic book I ever read or Robin was the first comic book I ever read that's the most gratifying is reaching people and making readers of them you know and not just just following me but following these characters other character that you became very famous mainly in Brazil for drawing it was Tim Drake the Robin right it is a question that you are most known by teenage characters you know like Superboy and Robin and mainly in the 90s the teenage Superboys became very popular it was a coincidence you liked to draw younger characters no I think I kind of got that reputation because I figured out how to draw younger characters that looked their age instead of just smaller adults I think that's where that rap came from but yeah no it was it was fun Tim Drake Robin was he was the he was the as a character he was the kind of character that I actually was and Superboy was the kind of character I wanted to be when I was that age so that was my approach to those those two characters and how how the two of them were different do you have any character that you never drawn professionally that you really wish that you could no I've drawn them all every single one thank you for talking to us for taking some of your time it was such an honor to interview you